Olá amigos, boa noite! Vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera para ver se aparecem aqui algumas pessoas para nos acompanharem aqui neste live musical desde a ilha de São Miguel Açores Boa noite Carlota, Júlio Quinteiro, boa noite! Boa noite meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu live eu sou Nuno Martins desde a ilha de São Miguel nos Açores sejam todos muito bem-vindos, vêm entrando e partilhando não se esqueçam, vou começar aqui umas partilhas para depois então começarmos aqui o nosso live não estou a conseguir partilhar, mas vamos a ver como é que eu vou conseguir vamos a ver como é que vai ser aqui vamos fazer aqui um pequeno compasso de espera tomando, temos tempo obrigada Carlota não estou a conseguir a partilhar aqui obrigado amigo Júlio Quinteira então vejam Boa noite Flávia Ramos, ou boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do qual, onde estejam, sejam muito bem-vindos aqui ao Meu Life desde a ida de São Miguel, nos Açores. Vamos lá amigos, entrando e partilhando. Vamos a ver se já temos aqui algumas partilhas, ainda não estou a conseguir partilhar aqui, vamos a ver o que é que se passa aqui, espero que não demore muito. Para então começarmos aqui o nosso Live. Sinceramente, 19 horas e 3 minutos no Arquipélago dos Açores para todo o mundo. Através da Rádio Montanha, agradeço desde já o convite ao Júlio Quinteira e a toda o seu staff. Vamos a ver se eu vou conseguir partilhar, vamos lá amigos, entrando e partilhando, não custa nada. É só clicar o dedinho e já lá vai. Vamos lá amigos, vamos começar da melhor maneira. Com música mais calminha, já estamos com 15 partilhas, vamos lá amigos. 15 partilhas, quero mais, estou cá a subir. Eu vejo pouca gente nesse Live, o que é que se passa com vocês amigos? É muita gente a fazer o Live ao mesmo tempo. Infelizmente é assim que toda a gente quer cantar, mas... Não respeitem é tudo, viva a Rádio Montanha, assim é que é. Vamos aguardar aqui, a ver se entra mais algumas pessoas. Está muito fraquinho aí, continuem com essas partilhas para começarmos aqui o nosso Live. Vamos lá amigos, não custa nada. Vamos lá amigos, não custa nada. Amigo, não está a conseguir entrar na Live, sai e entra de novo. Não cu... Quem é que é para a Live? Quem é que é para a Live e entra de novo? Não sei porque é que não conseguem entrar. Eu não estou a ver o que é que se passa aqui com a... Com a nossa... Com a nossa página. Eu estou a conseguir fazer partilhas. Amigo, Júlio Quinteira, mas está-se a passar alguma coisa com a página? Já partilhei nas minhas três páginas, vamos a ver agora se isso vai melhorar. Vou entrar aqui novamente aqui na... Na Rádio. Ok, já está abrindo o vídeo, ok. Obrigado. Espero que o som desse lado esteja uma maravilha e vamos começar da melhor maneira que o nosso Live, com uma música mais calminha. Espero que eu goste mais uma vez. Não há pessoas... Havia pessoas que não viam direto, mas já está a ver, talvez. E o som desse lado está bom? Ou está muito alto? Diga-me alguma coisa assim ou não? Não. Está melhor agora? O som está bom? Ok. Então vamos lá começar. Boa noite mais uma vez. Sejam todos bem-vindos à Rádio Montanha. Eu sou Nuno Martins, desde a ida de São Miguel, Açores, para todo o mundo. Obrigado ao amigo Júlio Quinteira e tudo ao seu staff. Espero que gostem. Boa noite e um bom serão até bem perto das 20h30 dos Açores, 21h30 do continente português, 22h30 da França e Luxemburgo. E aqui vai! Vamos lá partilhar, amigos. Não adianta te dar todas as coisas do mundo Se até mesmo juntos você não percebe ou siga em mim ver Se eu te desse uma estrela Você me diria Obrigado apenas por ser meu amigo Por não me esquecer E os meus olhos brilhando, brilhando E ternura queimando, queimando É uma pena e pouco demais Para você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente E de todo você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós À noite e ao dia Distantes demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Não é culpa sua Olha quem não sabe achar o caminho Do seu coração Obrigado amigo Obrigado amigo Luís Martins Grande abraço Edson e Santos Boa noite Vamos lá partilhar, vamos lá E os meus olhos brilhando, brilhando De ternura queimando, queimando É uma pena e pouco demais É uma pena e pouco demais Para você me dar valor Eu te quero, mas você não sente Tão distante, tão indiferente E de todo você não entende Meu amor Somos nós Somos nós Como o sol e a lua Somos nós À noite e ao dia Distantes demais dessa nossa paixão Você não me ama Não é culpa sua Foi eu que não soube achar o caminho Do seu coração Não adianta te dar Todas as coisas do mundo Muito obrigado amigos da Rádio Montanha Boa noite a todos aqueles que vêm entrando Helena Goulart Obrigada Amigo Luís Martins Grande abraço para ti Continuando com boa música Vem entrando e partilhando E já de seguida Vamos com mais música Vamos a ver o que é que vem aqui Ela não está aqui Ainda falta mais mulheres aqui na página Vamos lá amigas Essas minhas amigas da minha página Onde é que elas andam? Vamos lá Tá difícil esquecer Tirar você de mim Nos meus olhos dá pra ver Seu adeus doendo assim Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai em meu olhar Vem e vê Vem e vê Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Vem e vê Eu grito o seu nome Saudade e responde Ela não está aqui Quando o sol vem me tocar Parecendo um beijo seu Deixe o sonho Deixe o sonho me levar Para acordar Para acordar Para acordar nos braços Para acordar nos braços Seu Está aqui Está aqui Lourdes Costa Boa noite Oriana Correia Boa noite Obrigada Pela companhia Vai entrando e parqueilhando Vamos lá Subir Subir Não pensei que esse amor Me pudesse machucar E uma lágrima de dor Hoje cai em meu olhar Vem e vê Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Vem e vê Eu grito o seu nome Saudade e responde Ela não está aqui Vem e vê Eu grito o seu nome Saudade e responde Ela não está aqui Vem e vê Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Vem e vê Vem e vê Vem e vê Te vejo tão longe De mim tão distante Além do horizonte Vem e vê Eu grito o seu nome Saudade e responde Ela não está aqui Ela não está aqui Seja bem-vindo Seja bem-vindo A Rádio Montanha Nuno Martins Desde a ilha De São Miguel Açores E aproximando O fim de semana Para vocês Fim de semana Tema de Ricky Renner Vamos lá Ué Vamos lá Entrando e partilhando Ué Gente que você me olha Você me pagina Eu fico louco por você E esse amor me domina Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom Que bom Que bom Que bom Se bora Partilhando não custa nada Se bora alçar Vão-os todos para a pista Do jeito que você me olha Você não me engana Quem sabe a gente se encontra E a gente se ama Podemos sair por aí Podemos sair por aí Fazer um programa legal E o fim de semana Curtir Que tal Que tal Chega mais perto de mim Mais perto do meu coração Se tudo der certo assim Que bom 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 Que bom, que bom Que bom, que bom Vem me dizendo alguma coisa Senão fico triste também aqui desse lado Só cinco pessoas aí Vamos a ver como é que está aqui de partilhas Vamos lá amigos Tem muita gente em direto Louvado seja Deus Logo hoje tem muita gente em direto O que é que se passa com vocês? Vem todos para a Rádio Montanha Melhor a rádio Seis pessoas Vamos a ver São três mil pessoas a seguir essa página E só temos cinco pessoas aqui Eu não acho Muito normal, muito normal Eu aqui sou sincero Estamos com 93 partilhas Espetáculo Bora dançar alegria Amigo Luís Martins Está fraquinho aqui Não sei o que é que se está a passar com essa gente Está toda a gente em várias páginas Estamos com 93 partilhas Mas vamos continuando com mais música Com o tema Baila Baila Vai de cá do amigo Luís Martins E toda a sua família Que também é um artista Aqui na nossa sala Aqui vai Vamos lá amigos Bora dançar Baila 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 Bailarás Baila 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 Bailarás Ao toque de uma guitarra Sempre cantarás Baila 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 Bail Piripipipi, eô, eô, piripipipi, piripipipi Vamos lá Fernando Magalhães, boa noite, seja bem-vindo Tudo a partilhar, vamos lá, tá muito perguinho Que é isso, essa crista está vazia, está frio Aqui nos Açores está frio, mas ainda é de abusar Paz e amor e tanta felicidade Que eu nem posso acreditar Mas se ganha, é tão bom, me engana que eu gosto Teu destino é fazer sonhar Baila, bailare, baila, bailara A toque do meu guitarra sempre cantarás Baila, bailare, baila, bailara A toque do meu guitarra sempre cantarás Piripipipipi, piripipipi, eô, eô 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 Baila, baila, ei Ei, amigo Luís Martins Toca a dançar aí Mãe de Samba Ei Muito obrigado amigos Celeste Alves, boa noite Para Beja, um beijinho Desde São Miguel Açores Fernanda Silvestre, boa noite Olha, as minhas amigas já estão a começar a aparecer Vamos lá, entrando e partilhando Vamos lá amigos E essa vai para Fernanda Silvestre que acabou de entrar Cara de cigana Vamos lá Vamos lá entrando Está a melhorar amigos, vamos lá Negros teus cabelos Cobria o teu corpo Tão cheia de amor Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Cara de cigana Doce e apaixonada Doce e apaixonada Doce e apaixonada Que me deste amor Como uma espada Vou pelos caminhos Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vives o amor Que roubas carinhos Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Abre a minha frita Me embriago Mas te quero Toda a vida Aonde Onde estás Cigana brilha Que deixas Minha canção Desesperada E te chamo E te procuro Por toda a parte Mas aonde estás Batida Ninguém sabe Negro os teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Que te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Onde estão teus olhos tão profundos E o calor dos teus lábios Que era o meu E o vinho que bebo Abre a minha frita Me embriago Mas te quero Toda a vida Aonde Onde estás Cigana brilha Que deixas Minha canção Desesperada E te chamo E te procuro Por toda a parte Mas aonde estás Batida Ninguém sabe Como é que é? Negro os teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Como é que é? Te vi dançando Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Cara de cigana Doce e apaixonada Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vivos o amor Roubas carinhos Negros teus cabelos Cobriam o teu corpo Tão cheia de amor Como é que é? Outro te abraçava Outro te beijava Mas era para mim Para quem olhavas Cara de cigana Doce e apaixonada Como uma espada Vou pelos caminhos Pagas teu destino Vivos o amor Roubas carinhos Vamos amigos E essa vai diretamente Para as mulheres Elas dizem que são belas Mas às vezes São um bocadinho mentirosas Vamos lá amigos Toca a subir Paulo Homem Boa noite a mim Grande abraço Para a Ilha Terceira Ilha Terceira É a terra das toiradas E agora essa vai para as mulheres Para depois então cantar Uma música Que o meu amigo Paulo Homem Para a Ilha Terceira Açores Vem entrando E partilhando Oh Paulo e Angelina Partilhem Não custa nada Aqui vai para as mulheres Bela Tu és tão bela Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Por que razão Natália Serveira Boa noite Para a Viada do Castelo Beijinhos Seja bem-vinda Agora vais embora Porque descobri Feito magoado Pensando em ti Ai, para que chorar Se me mentias Só por prazer Ai, para que chorar Para que viver Para ti, mulher Bela Bela Tu és tão bela Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Por que razão Bela Tu és tão bela Mas não sincera Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Por que razão Bela Tu és tão bela Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Mas mentirosa Por que razão Vamos lá Vamos lá Amigos Partilhar Ai, para que chorar Ai, para que chorar Se me mentias Só por prazer Ai, para que chorar Para que viver Para que viver Para ti, mulher Bela Tu és tão bela Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Por que razão Bela Tu és tão bela Mas não sincera De coração Bela Tu és tão bela Mas mentirosa Por que razão Bela E vamos continuando, amigos É um subir e descer Não sei o que é que se passa com vocês hoje Está muito fraquinho O que é que se passa com vocês hoje Vai entrando e partilhando Mesmo com tantas partilhas O pessoal não quer aparecer Não sei o que é que se passa com vocês hoje Helena Goulart Não vale a pena chorar E aqui vai para o meu amigo Paulo Homem Para a Ilha Terceira Uma folga à empregada Eu quero dar Uma folga à empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga à empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Sou cansado Há mais de vinte anos Minha mulher já está cansada Eu pus anúncio no jornal E contratei uma empregada E logo apareceu Uma bela rapariga Não tinha onde viver Em nossa casa de guarida E está sempre a trabalhar E nem uma folga tem Mas como manda além Oh meu amor Eu quero dar Eu quero dar Uma folga à empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga à empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Eu quero dar Uma folga à empregada E para a semana Vou-lhe dar duas Eu quero dar Uma folga à empregada Pobre coitada Não tem nenhuma Com muito carinho Até esfrega as escadas da rua E estende roupa no quintal Passa o ferro e costura Empregada exemplar Oh mulher ela é tão boa Já podemos disfarçar Até irmos a Lisboa Está sempre a trabalhar E nem uma folga tem Mas como manda a lei Oh meu amor eu quero dar Eu quero dar uma folga a empregar E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga a empregada Pobre coitada não tem nenhuma Eu quero dar uma folga a empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga a empregada Pobre coitada não tem nenhuma Eu quero dar uma folga a empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga a empregada Pobre coitada não tem nenhuma Eu quero dar uma folga a empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga a empregada Pobre coitada não tem nenhuma Eu quero dar uma folga a empregada E para a semana vou-lhe dar duas Eu quero dar uma folga a empregada Pobre coitada não tem nenhuma Ei amigos E continua fraquinho O que é que se passa com vocês hoje? A casa está vazia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia E se a casa cair Deixa que caia Hoje eu vou amanhecer na gandaia Não é por falta de partilhas Que já temos com 140 e tal partilhas O pessoal hoje não quer vir aqui À nossa salinha Rádio Montanha Eles têm medo de chegar cá E não poder sair Porque é montanha Tenho medo de descer Viva a Rádio Montanha Obrigado desde já pelo convite Mais uma vez a todos aqueles que vêm Trão desde o Nuno Martins Desde a ilha de São Miguel Açores Para todo o mundo através da Rádio Montanha Obrigado amigo Júlio E todo o seu staff E todo o pessoal que está aqui Na salinha a fazer-me companhia E continuando com boa música Se quiserem pedir algum tema Louco que eu tenha É na boa E para vós Caio Pimbanela Quando cheguei ao meu país Tinha lindo de Paris Num concurso de dança Fiquei no último lugar Porque é o meu par Caímos durante a balsa Mas não o fizemos por outro Porque é o meu amor E levantamos na hora Parecia uma novela Porque ela caiu E eu Pimbanela E quando ela chegou O povo exclamou Caipibanela Foguete de vento A banda tocou Caipibanela Vamos todos dançar Não importa o par Caipibanela Esta nova moda Esta é a minha dança Caipibanela Ai, ai, ai Amigo Paulo Vamos lá Quando cheguei à precisão Disse logo Sacristão Não te rales com isso Pois perder ou ganhar O importante foi lá estar Aprendeste com isso Mas logo fizemos furor Porque é o meu amor E levantamos na hora Parecia uma novela Porque ela caiu E eu Pimbanela E quando ela chegou O povo exclamou Caipibanela Foguete de vento A banda tocou Caipibanela Vamos todos dançar Não importa o par Caipibanela Esta nova moda Esta é a minha dança Caipibanela Amigo Manuel Alves Boa noite Obrigado E pode-me dar um pedido Amizade se quiser Ter a minha amizade Nuno Martins Manuel Alves Grande abraço E quando ela chegou E quando ela chegou Caipibanela Ai 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 Caipibanela Ai 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 Caipibanela Muito obrigado Muito obrigado Avisa-se a todos os amigos que não sabem Os bonecos grandes fazem cair a live Por isso talvez não temos aqui muita gente ainda Mas vamos ter esperança amigos Vamos ter esperança que vai vir mais pessoal aqui para a nossa sala Estamos com seis Vamos a ver se sobe mais um bocadinho E agora Essa música vai para todo o staff da rádio Peço que com certeza toda a gente vai gostar dessa música Aqui vai Vamos lá amigos Ei Um dia um gago me falou E a mulher que ele tanto amou Foi embora E entre pazes escondadas Ele dizia assim pra sua amada Numa canção Ki 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 E dizia assim Você que nunca agou Nunca agou Nunca agou Nunca agou Nunca agou Nunca gostou de mim E só me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Me mijou Vou fora Eu que te pu, que te pu, que te pu Que te pu, que te pu, que te pu Que te pu, duramém E me deste no cu, no cu cu, no cu cu No concurso de empreira Te tornaste um mapu Um mapu, um mapu, um mapu Um mapu em donzela Um dia um gago me falou E a mulher que ele tanto amou Pô, 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 foi embora E entre fases escondadas, ele dizia sim pra sua amada Numa canção, que dizia sim Você que nunca gostou, nunca gostou de mim E só me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou, me mijou de co moora É o Kitipu, 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 Kitipu de Futuramente E me testo no cu, no cu cu, no cu cu, no concurso de preira Te tornaste uma po, uma po, uma po, uma po, uma poririnzela Cadê o Stapo da Rádio? Vamos lá! Onde é que anda o staff da rádio? Isabel Freitas, boa noite amiga, beijinhos Desde os Açores Os Açores são novinhas, portanto são nove beijinhos Sara Sara, eu te amo Com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, eu te amo Com ternura Sara, não me leves à loucura Sara, uma noite eu sonhei Eu juro que até chorei Por você, querida Sara Oh, 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 Sara Porque foi aquela carta A dizer que já estavas parta De tanto sofrer por mim Graças a Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O pibox vai chegar Francisco Monteiro, boa noite Seja bem-vinda, beijinhos O dia que chegar você vai ver Tudo na vida vai mudar Isso que tem que acontecer Isso que tem que acontecer Para a nossa vida melhorar E vamos cantar E vamos cantar para todo mundo O divórcio vai chegar Graças a Deus Graças a Deus O divórcio vai chegar César Deus Tudo vai mudar Graças a Deus O divórcio vai chegar Vamos lá, amigos E assim foi o Medley Para de cara Todo o staff da rádio Onde é que anda mais música? Vamos a uma música Mais calminha agora Pareço um menino Ah, tudo muito parezinho Apenas você tem o dom De mudar meu destino Só me tocar com seus olhos Parece um menino E tá dentro do seu colo O mundo não me sou piedra Sou um homem maduro Mas na sua frente Não sou mais que um menino Você tem a luz Que ilumina o nosso caminho Depois de você descobri Que não sou mais sozinho Você é o amor Que a vida me deu de presente Sou um homem maduro Mas na sua frente Parece um menino Parece um menino Que a gente se adora Você me abraça E a tristeza vai embora A dor que existe Obrigado A gente se adora A gente briga Mas é coisa que acontece Logo o coração Só me esquece Porque a gente se adora Porque a gente se adora E eu vou ler aqui E vou ler aqui alguns comentários Amice Piau Vem partilhando Não custa nada E agora Jesse Um estilo de Kizomba Aqui vai amigos Um estilo de Kizomba Um estilo de Kizomba Foi num domingo que eu te conheci E posso dizer que a partir daí A baixa da cidade ficou especial para mim Jesse Jesse Tu és a mulher mais linda Mais meiga Que há um dia eu conheci Jesse Nos teus braços eu me entrego Com os teus beijos eu enlouqueço A dama perfeita para mim Jesse Eu não sei se sei Se sei, não sei Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Jesse Não podes fugir Helena Fica aqui É verdade que já estamos juntos Há algum tempo E que estamos nos conhecendo Cada vez mais Eu tenho notado Que tu tens sido Muito especial Especial para mim Tu és a mulher mais linda Mais meiga Que há algum dia eu conheci Jesse Nos teus braços eu me entrego Com os teus beijos eu enlouqueço A dama perfeita para mim Jesse Eu não sei se sei Se sei, não sei Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Eu não sei se sei Se sei, não sei Só sei que por ti Eu me apaixonei Por onde eu andei Pessoas que encontrei Tu és aquela que nunca Nunca esquecerei Eu não sei se sei Se sei, não sei Só sei que por ti Eu me apaixonei Eu me apaixonei Por onde eu andei Jesse 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 E esse foi o tema Jesse Uma linda música Do Ruben Aguiar Artista da Madeira Grande artista Amigos Estão com 202 partilhas E o pessoal não aparece Que é que se passa com vocês A Aurora Rock Boa noite Seja bem-vinda Vamos lá amigos Não custa nada Entrando e partilhando Vem convidando os seus amigos A filha, o filho, a avó A tia Toda a gente Isabela Oliveira Boa noite Seja bem-vinda A Rádio Montanha Sou o Nuno Martins Desde a ilha de São Miguel Açores E para todos aqueles que Gostem de música 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 Italiana Há uma versão bem Portuguesa Que até por título Bella Ciao 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 Aqui vai Para todos aqueles que gostem Eu gosto de cantar um bocadinho de tudo Para agradar a todos Vamos lá Procurei-te Por todo o lado Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Não te encontrei Fiquei de nada Por mim já está tudo Enquevado Música Oh, Bella Ciao Ainda guardei O teu regresso Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Ciao Só desesperai Por sucesso Agora sou Adiós E o peço La, 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 la La, 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 la Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao E sejas tu Que me procures Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Mas não me encontres Procuradores Já não estou cá Não me censures Música Vamos lá Festa Lembrei de sempre Tudo o que fiz Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Já fiquem sozinha Deus assim quis Porque o que importa É sempre o que fiz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Tchau, tchau, tchau Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lembrei de sempre Tudo o que fiz Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Já fiquem sozinha Deus assim quis Porque o que importa É sempre o que fiz Lembrei de sempre Tudo o que fiz Oh, Bella Ciao Bella Ciao Bella Ciao Tchau, tchau, tchau Fiquem sozinha Deus assim quis Porque o que importa É sempre o que fiz Fiquem sozinha Deus assim quis Porque o que importa É sempre o que fiz Porque o que importa É sempre o que fiz Muito obrigada E são 20 horas e 2 minutos No arquipélago dos Açores 21 e 2 Humberto Abreu Vamos lá, amigo Vamos lá E essa Para todos aqueles que Temos sempre os nossos inimigos Mas Para aqueles Que não gostam de nós Eu continuo a dizer Não vou deixar de cantar Fernanda Rodrigues Boa noite Seja bem-vindo A Rádio Montanha Beijinhos Para vós Não vou deixar de cantar Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Já sinto a lua a brilhar E o amor está no ar Pode chover sem parar Eu não vou deixar de cantar Dança-se a cordura morena Dança-se a lourinha também E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Não quero tristeza no mundo Canto para te alegrar Pode chover sem parar E eu não vou deixar de cantar Dança-se a cordura morena Dança-se a lourinha também E o baile de verão Está no meu coração Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Vamos lá amigos entrando Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Eu vou sorrir Eu vou cantar Toda a minha vida Lá, 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 lá Pois amigos Muito obrigado Que maravilha Vamos lá amigos Continuando com boa música Até bem perto das 20 e 30 Dos Açores Faltam 25 minutos ainda Vamos lá amigos A acompanhar esse live E agora para todos vós As mãos no ar A música não para A música mexida Obrigado Helena Golar Pelos comentários E obrigado por estares desse lado Somos poucos Mas somos bons Não sei o que é que se está a passar hoje Eu acho que alguém está aí por trás A tentar baixar o nosso live Por isso É que o pessoal não está a conseguir entrar Só pode ser isso Aí está Temos bastantes partilhas Não temos pessoal aqui Alguma coisa se está a passar Alguém está a bloquear Talvez O nosso live Não está a ver cortes A internet está boa Eu penso que não está a ver cortes E desse lado Alguém me diga alguma coisa Sou Júlio Está a ver cortes desse lado Vamos lá Alguém me diga Está a ver cortes aí desse lado Se tiver a ver cortes Alguém está a tentar bloquear o nosso live Por isso Estamos para que as pessoas aqui Sim ou não Está ótimo Ok Então continuando com boa música Não sei o que é que se está a passar hoje Já partilhei nas minhas três páginas E não Não aparece o pessoal Está tudo a dormir Ou não sei Há modo de desastros Está tudo a dormir E aqui vai Helena Goulart Espero que gostes É capaz de ter muitas lives Cuidado a mesma hora Revolta o teu corpo E sinto o calor desta dança Sou fone a tocar para ti Mostra-me a tua graça Põe a mãozinha Põe a mãozinha esquerda Bem lá no ar Junta à direita E agora todos vão cantar Um, dois, três, dá-lhe As mãos no ar As mãos no ar Fecha a cintura que vai começar As mãos no ar As mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar As mãos no ar As mãos no ar Fecha a cintura que vai começar As mãos no ar As mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar Marimila Cerqueira Boa noite para Paris Baby A Quero-te sexy para mim a bailar Quero-te ver sensual a bailar para mim De bola, de bola e mostra o poder que há em ti Põe a mãozinha esquerda Põe a mãozinha esquerda Bem lá no ar Junta à direita E agora todos vão cantar Um, dois, três, dá-lhe As mãos no ar As mãos no ar Fecha a cintura que vai começar As mãos no ar As mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar As mãos no ar As mãos no ar Fecha a cintura que vai começar As mãos no ar As mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar Graça Carvalho, boa noite, seja bem linda, beijinhos As mãos no ar, as mãos no ar Mexa a cintura que vai começar As mãos no ar, as mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar As mãos no ar, as mãos no ar Mexa a cintura que vai começar As mãos no ar, as mãos no ar Quero-te sexy para mim a bailar E continuando aqui com boa música Amigo Pedro Vasconcelos, boa noite, seja bem-vindo Tens que entrar aqui no live Filipe Rodrigues, boa noite E obrigado por estar desse lado João Lopes, também sei que estás desse lado Mas não querem entrar aqui para comentar E continuando com boa música portuguesa Mais uma do Ruben Aguiar Quem não come em casa vai comer fora São para todos aqueles meninos que gostam de saltar fora Vamos lá amigos Se o teu maridinho te pede um vizinho Porque não lhe das Fica saciado e assim outro prato não vai procurar Este é o segredo Do casal feliz Comida caseira, mas que doze e meia Que é sem mim bem-viz Quem não come em casa lá dá pão e abre Vai comê-la fora E quem não pedisca sempre que preciso Vai comê-la fora Já a minha avó dizia Barriga vazia Porque vê devora Só palavras sabes Quem não come em casa Vai comê-la fora Ai 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 Se o teu maridinho te pede um vizinho Porque não lhe das Super alimentado É com mãe de casado Nunca pode andar Esse é o segredo Esse é o segredo De um casal feliz Comida caseira, mas que doze e meia Que ninguém diz Quem não come em casa É onde há pão e abre Vai comê-la fora E quem não pedisca sempre que preciso Vai comê-la fora Da minha avó dizia Barriga vazia Porque vê devora Só palavras sabes Quem não come em casa Vai comê-la fora Amigo Filipe Rodrigues Já avisei Quem não come em casa Derruba na guiar Grande cantora madeirense Vai comê-la fora Vai comê-la fora Quem não come em casa Não anda pão e abre Vai comê-la fora E quem não pedisca sempre que preciso Vai comê-la fora Vai comê-la fora Da minha avó dizia Barriga vazia Porque vê devora Só palavras sabes Quem não come em casa Vai comê-la fora Quem não come em casa Não anda pão e abre Vai comê-la fora E quem não pedisca sempre que preciso Vai comê-la fora Da minha avó dizia Da minha avó dizia Barriga vazia Pessoal do continente América, Canadá, Bermudas De onde é que anda Essa gente hoje Está tudo a dormir Tudo fugido Aonde está a guia Está fugida Está fugida Hoje está tudo fugido Mas somos poucos Mas somos bons Vamos a ver Como é que está A nível de partilhas Aqui desse lado Vamos a ver Vamos a ver Gostei acompanhando aqui Sou da Madeira E vivo na Madeira Eu sou dos Açores E vivo nos Açores E continuando amigos Com boa música Estamos bem perto Daqui a 15 minutos Eu paro o meu live Comecei Às 19 horas dos Açores E vou parar Às 20 e 30 dos Açores Amigos Estamos com 338 partilhas Espetáculo Talvez agora não tenha muita gente Mas daqui a bocado Vão começar a assistir Depois de acabar Toda a gente Está fugida Amigo Manoel Está fugida 338 Espetáculo Luisa Pereira Boa noite Beijinhos Seja bem-vinda E agora mais uma Bem mexidinha Dança sensual E esta vai para todos aqueles Que gostam de uma dança Mais sensual Então vou mudar aqui Pode ser a dança sensual Assim é que é Vamos lá Do sol brilhante A um ritmo um bocadinho diferente do deles Toda a gente que a mão no ar Vamos lá Esta dança sensual É festa, é carnaval É paixão, vida, é amor Esta dança sensual E quem vai levar a mal É o prazer do calor Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Bombom a baixar Força na pernilha Toca ao levantar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Bombom a baixar Porça na pernilha Toca ao levantar Ei, ei, ei Nesta dança sensual Tu és a mulher fatal O teu corpo a balançar Nesta dança sensual Ninguém vai querer parar Eu só te quero agarrar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar O teu corpo a baixar Porça na pernilha Toca ao levantar Esta dança sensual Esta dança sensual É movimento, é cor É alegria no ar Esta dança sensual É um gostoso sabor É todo mundo a bombar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Bumbum é baixar Porça na pernilha Toca ao levantar Ei, ei, ei Põe as mãos no ar Dois passos à frente Cintura a rodar Ei, ei, ei Bumbum é baixar Porça na pernilha Toca ao levantar Ei, ei, ei Somos bons, daqui a bocadinho Quem não entrou vai se arrepender Por não estar aqui na pista E agora Uma música do Inovação 3 Que tem por titulo Róssia e encosta Aqui vai Sensual Entrei na sala, prontinho Para dançar A noite vai ser longa Estou à espera de um par Pisquei o olho Ela sorriu para mim Lá fomos para a pista E come só assim Róssia e encosta Vivela com vivela Já sinto o cheiro dela Não quero mais parar Ai que loucura Apertar bem com ela Aroma de canela Que zomba sem parar Róssia e encosta Vivela com vivela Já sinto o cheiro dela Não quero mais parar Ai que loucura Apertar bem com ela Aroma de canela Que zomba sem parar Ai 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 Róssia e encosta Inovação 3 Ei que maravilha Vamos lá amigos Entrei na sala Prontinho para dançar A noite vai ser longa Estou à espera de um par Fizquei o olho Ela sorriu para mim Lá fomos para a pista E come só assim Róssia e encosta Vivela com vivela Já sinto o cheiro dela Não quero mais parar Ai que loucura Apertar bem com ela Aroma de canela Que zomba sem parar Róssia e encosta Vivela com vivela Já sinto o cheiro dela Não quero mais parar Ai que loucura Apertar bem com ela Aroma de canela E zomba sem parar Ai que loucura Ai que loucura Ai que loucura Apertar bem com ela Então vamos lá Música Ou se encosta, fivela com fivela Já sinto o cheiro dela, não quero mais parar Ai que loucura, apertava com ela Aroma de canela, quis zomba sem parar Ou se encosta, fivela com fivela Já sinto o cheiro dela, não quero mais parar Ai que loucura, apertava com ela Aroma de canela, quis zomba sem parar Ou se encosta Quis e tudo sair, mesmo que o Covid não parem em casa Eu não pesquei o olho a ninguém, estamos aqui na brincadeira Obrigado pelos likes, pelos comentários, pelas partilhas, pelos corações e pela amizade Vocês têm a minha amizade e talvez em breve volte aqui novamente à Rádio Montanha E agora sim, para terminar, termino da melhor maneira com o tema da minha autoria Até por título, Sonho de Menino, mais uma vez, muito obrigado a todos Fica com Deus no coração, uma boa noite para todos, uma santa noite para todos E para vós, muito obrigado E Sonho de Menino, letra e música da minha autoria, muito obrigado Nuno Martins, amigo Vamos lá, Donsalha e Desselares E esta bem a nossa maneira Nossa maneira portuguesa Era menino, eu já cantava Eu era louco quando ouvia alguém cantar Era o meu sonho ser o cantor Escrever cantigas e fazer canções de amor Eu era pobre e não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar E ia para casa dos meus amigos Que tinha rádio a toda hora ouvir cantar Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Vamos lá as palminhas desse lado Vamos lá Ei, 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 ei Obrigado Helena, vou lá Estamos com 340 partilhas Muito obrigado a todos Quem quiser pode mandar amizade Artista Nuno Martins E acompanhar a minha página Nuno Martins, artista popular Era menino e já cantava Ou era louco quando ouvia alguém cantar Era o meu sonho ser o cantor Escrever cantigas e fazer canções de amor Eu era pobre e não tinha rádio Não era fácil do palco me aproximar Ia para casa dos meus amigos Que tinha rádio toda hora ouvi cantar Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Amiga Luísa e especial só para si, veja Luísa, aqui vai Pio, coloca com ciúmes, Luísa É com amor e carinho Carinho e amizade Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Como foi lindo viver assim Com este sonho que tinha de pequenino E o meu sonho não se desfez Ai que me dera ser menino outra vez Muito obrigado amigos Para as senhoras um beijinho e para os homens Um abraço, boa noite E fiquem com Deus Obrigado a todos Eu, Nuno Martins Agradeço à Rádio Montanha E até à próxima se Deus quiser Agradeço à Rádio Montanha Agradeço à Rádio Montanha